Olá, empreendedora! Você também que tem o sonho de trabalhar com saúde e estética, fiz um videozinho pra você respondendo ali a uma cliente qual a melhor hora de iniciar. Gente, a melhor hora de iniciar é agora e é com o que você tem, tá bom? E já contei um pouquinho da trajetória pra vocês, da minha trajetória, do que eu já fiz, né, gente? Na época da faculdade, trabalhei como cobradora de ônibus, fiz marmita em casa, atendi em domicílio. Hoje sou naturopata, pós-graduada em fitoterapia, comecei como massoterapeuta e ainda trabalho com a massoterapia, né, e amo. Então, esse canal aqui é pra trazer dicas, protocolos, tudo sobre saúde e estética pra você. Principalmente pra você que sonha aí em realizar os seus desejos trabalhando na área da saúde e da estética, tá bom? Eu sou Fran Evangelista, muito prazer em ter você aqui comigo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com suas amigas que também têm interesse ou são massoterapeutas, tá? E sem delongas, vamos pro vídeo. E me respondendo a Ana, que me chamou lá no direct, lá no Instagram, perguntando, Fran, qual a melhor hora de começar? Com a estética, com a massoterapia, gente, a melhor hora é agora, tá? Às vezes você fala pra mim, ai, mas eu não tenho, eu não tenho espaço, arma um cantinho aí na sua casa, tá? Ai, eu não tenho maca, comece a fazer no chão, vai na casa da cliente, faz na cama dela. O importante é você se programar. E aí você ter tudo ali desenhadinho no papel, de verdade, desenhar no papel, qual vai ser o passo a passo. Nem sempre vai acontecer do jeito que você imagina. Mas a vida, ela te surpreende quando você mostra pra vida o que você quer. Quero ter o meu estúdio, quero ser uma massoterapeuta de sucesso, eu quero ter o meu lugarzinho ali, atender meus clientes, fazer parcerias. Como é que eu começo? Começo com o que eu tenho e começo agora. Você não precisa comprar cremes caros. Eu, por exemplo, eu uso óleo de coco, tá? Que é excelente, é natural, né? É excelente pra fazer ali uma arquitetura corporal, nutre a pele da cliente e usa os óleos essenciais, tá? Que quem não conhece ainda não sabe o que tá perdendo. Tem óleos essenciais pra tudo, que vai ajudar no sistema límbico da sua cliente, deixando ela mais zen, mais tranquila, mais calma. Tem óleos essenciais que agem ali no tecido adiposo, fazendo a quebra ali. Então, você vai conseguir dar uma arquitetura melhor pra sua cliente, enfim. Tá? Não é um mérito agora, entrar nesse mérito não é o tema do vídeo. Mas a hora certa de começar é agora e é com o que você tem, tá? Se for preciso você fazer outra atividade que vai te gerar recursos pra você, de repente, comprar uma maca, alugar um espaço, por que não? Tá? Gente, eu já trabalhei de cobradora de ônibus, já trabalhei fazendo marmitas em casa e foi um período. E o negócio até cresceu. Quando eu fazia marmitas, as pessoas gostavam tanto porque eu já tava, assim, pensando em montar uma cozinha industrial e já fornecer em grande escala, mas era o meu sonho? Não era. Então, a gente tem que aprender a desapegar também, olha, por um período pra eu conquistar tal resultado. Ok? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like se você gostou e deixa aí sugestões também pra próximos vídeos. Um abraço.